Tá pronto o Alex Correia de Lima de Santa Cruz de Nantes de Castelo, um paranaense Tá pronto pra ele, ali vai viajar, touro do Juninho Xavier Rayovac pra ele, Rayovac pra ele Tá tudo pronto, tudo certo, Alex Correia da Silva, tá pronto menino Só com o Guizinho, Alex Correia de Lima A porteira pro Alex, vai embora garotão Agora tem parada, tem parada, tem parada, vai no gol Passada perfeita do Paranaense Alex Correia de Lima É o velho e bom jacaré Vem pra canhota dele, sabe cadenciar Pula, pula, travando o meu joelho É mais um do integrante da casa dos artistas lá de Potirendaba A casa que deu maiores cálculos do Brasil São 44 calvois dividido em 8 cômodos Será que tem roubo por lá? Aguardando os números no sistema de imagens Tem convocação amanhã Amanhã tem futebol Amanhã tem pedalada, Biribili Fim, chora e a mãe não vê Quero mandar um abraço à família Desordes Obrigado Delay, obrigado Valdinei, Valdir Dona Panda, o Ney e a minha Abriu o poteirão pra você, vai embora Bateu na boca do tacho, parece par de helicóptero Voltou com ele Brita, brita, batia, sol, sol Pará, pula e pula, pula, pula Isto é, Dela Morena O moço do tabuado venceu duas etapas esse ano Venceu Pedernópolis Venceu Itapesirica da Serra Grande de São Paulo E olha que montado que ele faz É uma montada digna de aplaudir ele Que olha, o animal tirando com velocidade Com pressão, com intensidade Que até o cachorro foi lá cumprimentar ele Fala, rapaz, você mudou demais Desce daí que eu vou te salvar 87.75 Com os aplausos do público Tá pronto, também vamos tomar uma outra presa Alô, Suélio Guimbeiro É bom, eu tô com você, companheiro E balança, ponteiro, tá ligeiro Trinta segundos pra você viajar O nosso salva-vidas do Cavalistone e Castoli Os salva-vidas do Bicodinho, Chicão e Murdog As ponteiras do Edil Silva e Berto Abril Foi embora, menino, bateu na mão dele, aproveitou Aí, bonito, voltou Ele vai parar no boi Ele vai parar no boi Aí, bonito, pula fora Isto é Dela Morena Aqui o Brasil Para e a Roseta Pega, Moraes Uma passada perfeita Clica comigo também Ele tá no bloc Trinta segundos A corteira Aquece o tempo e funciona Pra você agora, boiadeiro Aceitando a corda americana Ele pensa, ele balança Trinta segundos No tempo Passa Abriu a corteira Pula no arte É uma máquina de pulo pra você É uma máquina de escatolim Ele hoje, Lá 10 H. Pegando um caminhão de silo Soltou o peso Essa cintura Focado no torno Durante oito segundos É o show dos Camisa Preta Na Arena Histórica de Guapiaçu Semana que vem Passada Levanta o canecão Da pibia no baquetão Ele balança Ele pensa Tá tudo prontinho O povo de espera Daqui a pouco tem Mato Grosso e Matias O show tá tremendo É Guap 2022 Olha aí Jair Sanqueta Vai com Deus Cássio Aproveita você Sabia a resposta Aproveitou E vai com ele Olha aí Ele vai Pô Isto é Uma máquina de pulos Da Califórnia Henrique Moraes Máquina de pulos Quase tomou ele ali No segundo pulo Quase puxou O copo dele pra frente Defendeu Usou os ABS Do joelho Esse eu vou dedicar Ao saudoso E eterno Juninho Paladino Que era fã do Cassim Pegava no pé dele Era um super amigo dele E pra toda a família Do Juninho Paladino Hélio Galinha Na sua cidade Olha Que montada Do Acácio Isso é Guapiaçu Uma festa De mais de 50 anos Aguardando nota Alô amigos Aqui é o Henrique Moraes Obrigado por você ter acompanhado Mais um vídeo Do nosso canal Equipe Roseta Oficial Aqui no Youtube E aí ó Curte Compartilhe Também Se inscreva em nosso canal Em breve Mais novidades Sobre o campeonato De montareza em touros E montareza em cavalos Com os meninos De camisa preta Copa Hangler Equipe Roseta E aí E aí E aí E aí E aí